Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um tour no meu carro novo e no meu carrinho novo, lindo Ai gente, eu tô tão apaixonada por esse carro Eu tô até boba, sabe? De tão apaixonada que eu tô E o mais importante, gente Eu posso escutar minhas musiquinhas agora porque no meu outro carro não tinha bluetooth, não tinha cabo auxiliador pra poder conectar o celular e escutar as músicas, então eu tinha que escutar ainda mais trabalhando com o Uber gente, eu ficava o dia inteiro no carro escutando as mesmas músicas que passavam na rádio e repetiam, e repetiam e repetiam o dia inteiro e agora eu posso escutar as músicas do meu celular, porque conecta por bluetooth conecta pelo cabo auxiliador, dá até pra colocar cartão cartão de memória, tudo todas as opções possíveis esse carro aqui tem, eu tô muito feliz muito feliz, eu tô em casa ó, tô saindo de casa agora eu vou estacionar o carro lá no no estacionamento mais aberto da igreja aqui do lado porque aí eu consigo mostrar ele melhor pra vocês tá bom? e aí eu vou fazer um tour completo tem coisa aqui, gente que eu nem sabia que tinha nesse carro eu fui descobrindo ontem quando eu fui mexendo tem muita coisa legal vou mostrar tudo pra vocês agora então vamos lá, gente parei aqui no estacionamento então este é o meu carrinho esse é o Jeep Cherokee não é o Grand Cherokee então ele é um pouquinho menor esse é a frente dele ele tem esse farol de LED que eu acho lindo tá todo perfeitinho a única coisa que eu vi nele até agora foi isso daqui, ó foi esse arranhadinho porque ele não é novo então ele é um carro 2015 isso aqui é a única coisa que eu vi de defeito, gente não tem mais nada nem um arranhãozinho ele tem esse negócio em cima eu sempre quis ter um carro com isso que quando for acampar e tal dá pra colocar as coisas em cima aí aqui essa é a traseira tá sem placa ainda mas essa é a traseira não tem um arranhãozinho sequer ele tá muito bem cuidado ó, e aqui do lado eu deixei a porta aberta que eu tenho medo dele trancar a porta e eu ficar trancada pro lado de fora eu vou mostrar dentro pra vocês mas eu vou começar aqui pelo porta-malas ó, então aqui é o porta-malas um porta-malas bem grande e aí, ó esses bancos tem a separação, né então tem os dois daqui e tem esse aqui e eles deitam todos os bancos deitam o que é maravilhoso porque eu adoro enfiar coisa dentro do carro, né então agora não tem mais problema com falta de espaço aqui aqui tem umas coisas da Melanie que eu deixei aqui e eu deixei... essa é uma capa protetora pra banco que eu tinha no meu outro carro quando eu levava o Fox no carro eu colocava então só coloquei ela aqui porque eu acho que tem um negócio que puxa e encaixa aqui pra poder fechar essa parte do porta-malas mas não veio então eu vou ter que comprar separado e aí por enquanto eu deixei só essa capinha aqui pras coisas não ficarem expostas mas não é nada demais tipo, é coisa da Melanie mesmo o canguru dela tá aqui e tal aí aqui no porta-malas a gente abre tem esse espaço todo olha só pra guardar as coisas e aqui de baixo é que eu tô com uma mão só não vou conseguir mostrar mas aqui de baixo fica o step aí aqui tem um ursinho aqui aqui do lado tem esse buraquinho aqui que é pra colocar coisas desse outro lado também tem igual vieram essas pecinhas quatro dessas pecinhas que eu não faço ideia pro que serve se você souber me conte aqui nos comentários não faço ideia é de tipo borracha sabe mas sei lá deve ter alguma utilidade tava aqui dentro então volto pra lá isso aqui eu também não sei pra que serve ó é um negócio de ferro que você puxa e ele sai e eu não sei pra que serve não isso Amanda muito bem parabéns você tirou o negócio volta pra lá pronto encaixou então é isso tem duas luzinhas aqui pra facilitar se precisar pegar alguma coisa à noite isso aqui é o espelhinho da Melanie que já tá ali na frente que eu vou mostrar pra vocês mas esse esse encosto aqui de cabeça ele abaixa fica mais baixo que os outros dois mas eu deixei mais alto pra colocar o espelho dela que na verdade eu vou mudar é porque no outro carro ficava no meio que o meu carro era muito pequeno não tinha espaço mas eu vou colocar ela nesse banco aqui ó então eu vou mudar esse espelho pra cá e vou abaixar esse negocinho então é isso eu não sei o que que é isso aqui o que que é isso aqui gente eu ainda tô descobrindo as coisas que tem nesse carro eu não faço ideia tem um negócio um símbolo aqui de de gasolina deveria ser alguma coisa de gasolina não sei sei lá vou mostrar aqui atrás bom então ele é bem espaçoso aqui tá o suporte da cadeirinha da Melanie que eu vou passar pro lado de lá mas aqui tem saída de ar que é ótimo o outro não tinha meu outro carro era um Suzuki SX4 sedã 2018 então ele já tava bem bem mais antigo que esse aqui mas aí aqui tem saída de ar aqui tem pra colocar as coisinhas vou colocar uns livrinhos pra Melanie quando ela ficar maiorzinha ali tem guarda copo aqui eu coloquei esse ganchinho porque eu consigo pendurar uma sacola ou até mesmo a minha mochila que eu não gosto que ela fica aqui na frente isso era do outro carro eu só passei pra cá então eu gosto de deixar penduradinho aqui o que mais? essa parte aqui abre eu não vou conseguir mostrar porque o negócio da Melanie tá aqui pronto então aqui é o do meio isso aqui abre e aí tem dois suportes de copo pra colocar aqui esse aqui atrás aqui embaixo não tá vendo? ele tá meio meio sujinho aqui tem umas poeirinhas aqui já mas é porque eu tive que tirar tudo que tava no outro carro ontem e jogar pra cá então ficou meio sujinho aqui estão os os suportes o gancho né pra colocar essa cadeirinha aqui então você encaixa isso daqui ó aqui e tem nos três então dá pra colocar nos três bancos aqui atrás ó os pneus gente vieram novinhos 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 não vou precisar trocar pneu tão cedo é roda de liga leve acho que é assim que fala né liga leve acho que é não é calota né então é roda de verdade bom aí aqui vamos lá vou mostrar aqui pra vocês um dos meus celulares já tá aqui eu coloco no nesse negocinho de imã que eu acho mais fácil então aqui tem controle do farol e também aqui do tá vendo ele fica mais forte aí eu deixo no automático e quando escurece ele liga o farol sozinho então aqui tem mais uns controles aqui embaixo tem cadê como que abre tem um negocinho pra você colocar moeda ou sei lá eu descobri isso aqui também hoje aí aqui tem o controle na porta então tem o controle dos quatro vidros pra trancar e destrancar a porta trancar os vidros e também tem o controle do como chama isso? retrovisor então aí você escolhe se você quer controlar o lado esquerdo ou o lado direito e aí aqui você vai mexendo vocês conseguem ver não tá aqui ó tá vendo? ó ele mexe pra cá mexe pra lá aí você consegue regular direitinho e o outro também que eu mexi dele sem querer pronto assim aqui tá os controles no volante então aqui eu posso fazer chamada e posso controlar o menu que tá ali por aqui e aqui eu posso controlar o piloto automático esses botões aqui não tem nada aí aqui tem o monitor dele da frente nem sei se eu tô falando esses nomes certos gente tô falando do jeito que eu sei aqui também tem porta copos aqui estão as minhas luvas e no meio tem isso aqui que eu coloquei moedinhas aqui dentro não sei pra que que serve mas eu coloquei umas moedas aqui tá meu outro celular então tem aqui mais uma saída de ar aqui o controle da saída de ar aqui tá esse monitor então você pode eu tô conectada com o som do meu celular mas você também pode conectar com o rádio mídia que é o que tá agora conectar com o telefone ó já tá conectado com o meu telefone então se eu quiser fazer alguma chamada já tá conectado por bluetooth aqui mostra ai gente eu amei isso porque é um uma bússola e aqui a gente sempre se localiza assim por norte sul leste oeste então isso aqui é ótimo aí aqui é pra você controlar o ar condicionado e aqui é pra você mexer em outras configurações então aqui mostra a temperatura que tá em fire heights pode mostrar o relógio também e aqui você mexe nas configurações tem várias coisas aqui aqui embaixo a gente tem o volume do rádio esse daqui é pra você achar as rádios né pra colocar aqui automático pra ir achando as rádios isso daqui é pra você desligar aqui em cima aí você liga de novo esse daqui é pra voltar não sei pra que serve aqui é o ar condicionado pra aumentar ele também tem a controle de altura aqui do do volante então se eu colocar isso aqui pra baixo ó você pode colocar o volante pra trás ou puxar e pra frente estão conseguindo ver ó pra trás e pra frente e pra cima e pra baixo também então eu puxei ele um pouquinho pra frente pra mim e um pouquinho pra cima e aí eu puxo aqui de volta e trava e o banco você também pode ó aumentar o banco vocês não vão conseguir ver mas o banco tá aumentando eu tô ficando mais alta mais alta mais alta ou você pode diminuir porque eu fiquei alta demais daqui a pouco eu bato a cabeça no teto então tá bom assim aqui você liga ou desliga o ar condicionado pegar o ar interno do carro ou o ar externo aqui é pra desembaçar o vidro esse aqui também e aqui embaixo ó tem entrada de usb pra carregar o celular ou pra conectar no rádio cabo auxiliador e aqui é pra colocar cartão de memória e esse daqui é aquele negocinho de de acender cigarro não sei bom esse aqui eu usava pra carregar meu celular no outro carro tinha o adaptador aqui você muda a função do carro então aqui tá automático se tiver nevando você muda aqui pra baixo snow sport quando for fazer sei lá ir pra montanha alguma coisa assim eu imagino e esse sand ou mud se você for dirigir na areia ou na no barro na terra na estrada de terra então tá aqui no automático aqui ele é câmbio automático então tem park esse aqui é pra pra dar ré esse é neutro e esse é pra dirigir aqui temos o meu listinho que eu trouxe do meu outro carro que minha tia me deu há muitos anos atrás da loja que ela tinha até hoje eu uso esse listinho o meu negocinho de ficar aqui gente arrebentou tô tão triste eu vou ter que consertar ele minha avó que fez no batizado da estela que eu fui madrinha e aí ficava aqui no meu outro carro mas eu vou ter que consertar aqui é o freio de mão então se você puxa tem que tá com com o pé no freio se você puxa ele liga o freio de mão e aí fica escrito ali ó brake se você empurra ele desliga ó desapareceu aí aqui temos dois lugares para copo aqui essa parte é de couro o o volante também é de couro mas os bancos não são por mim não teria nada de couro que eu não gosto mas tem essa parte aqui então a primeira parte eu coloquei aqui um de palma uma caneta tic tac um espelhozinho esse espelho foi de quando eu viajei para Londres eu comprei acho que é a única coisa que eu tenho de lá ah não eu também tenho a imã de geladeira aí aqui um prendedor de cabelo e aqui embaixo estão as minhas máscaras de descartáveis minhas máscaras de tecido duas garrafinhas de água tem bastante espaço aqui aqui também tem outro desse e um outro uma outra entrada de USB aqui dentro meio difícil de ver né e aí se você coloca o USB ele tem esse negocinho aqui ó que é para o USB sair por aqui aí tem mais esse compartimentozinho aqui na frente ah isso aqui eu estava por que que tem esse negócio aqui no banco é porque tem outro compartimento aqui dentro gente isso aqui é o que eu usava no meu outro carro para colocar meu celular para ele ficar longe do sol esse aqui eu não sei se eu vou precisar ainda vou testar para ver se ele fica muito tempo no sol porque ele esquenta demais mas gente eu achei demais isso daqui achei o máximo aí fecha aqui aqui tá o porta luvas que é bem grandinho o manual dele eu achei esse manual tão lindo olha é verde musgo com couro aqui achei lindo é bem grande tá vendo o porta luvas ó bem espaçoso coloquei a minha lanterninha aqui dentro os documentos estão aí aqui tá a minha bolsinha do Postmates mas é a bolsa que eu uso para fazer Uber e só é isso aqui do lado tem o outro compartimentozinho para travar e destravar o carro as portas e o vidro e é isso ele é todo pretinho aqui os bancos são todos pretinhos aí em cima é clarinho queria um teto solar queria mas não tinha então tudo bem não tem problema algum ah aqui também tem esse de guardar óculos meu óculos tá aqui meu óculos lindo da DL Outlet fecha aqui tem as luzes aqui tem uma foto minha desse e um espelho com luz esse daqui também tem espelho com luz é isso só né gente acho que é isso ainda não descobri nada de novo nesses últimos 10 minutos mas eu estou muito 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 feliz já falei isso vou falar isso de novo estou muito 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 feliz por essa conquista por esse carro Steve também está super feliz vai ser nosso carro agora de passeio o carro dele também é muito bom mas esse carro é muito maior tem muito mais espaço então a gente provavelmente vai usar esse muito mais do que o carro dele então como eu falei para vocês esse é um Jeep Cherokee 2015 ele está ai está até com cheirinho de novo porque na concessionária eles passam um produtinho assim tipo um um óleozinho é que aqui nele ó esse esse como chama isso daqui esse painel ele é de couro então eles passaram um óleo sabe para ele ficar brilhando ficar bonitinho eu nem tinha percebido que era de couro gente só percebi agora é que assim eu cheguei lá ontem eu fiz o test drive e eu me apaixonei tanto pelo carro é tão gostoso dirigir esse carro gente parece que você está assim pilotando um avião parece que você está nas nuvens ele não chacoalha igual meu outro carro ele não tem impacto sabe então ele é muito gostoso de dirigir e quando eu fiz o test drive eu falei Steve eu já estou completamente vendida é esse carro que eu quero e não adianta não adianta me mostrar outro carro não adianta eu quero esse carro esse carro é meu eu sempre quis ter um carro branco esse carro é branco e tipo é um jeep é um SUV SUV é o meu carro eu estou apaixonada eu estou apaixonada eu não quero mais saber de mais nenhum foi o primeiro carro que eu vi foi o único carro que eu fiz test drive e eu fiquei completamente apaixonada então é o meu carro gente era pra ser entendeu eu sei que vocês gostam de saber valores então eu vou passar pra vocês os valores importante lembrar aqui quem caiu aqui de paraquedas eu moro em Utah nos Estados Unidos eu morava na Flórida então agora eu moro aqui os carros eles tem variação de preço de um estado pro outro porque tem variação de tax que é o imposto e até mesmo variação de preço dos carros mesmo sabe tem lugar que custa mais caro aqui não é um lugar que custa muito caro então eu consegui um preço legal e ontem foi Memorial Day então foi um feriado e estava em promoção tá eles pagaram mil dólares no meu carro o que é muito pouco mas se eu não fosse dar o meu carro em troca eu não ia ganhar o outro desconto de mil e oitocentos dólares então vamos dizer que meu carro saiu a dois mil e oitocentos dólares porque foi por causa dele que eu ganhei esse outro desconto de mil e oitocentos então eu ganhei então eu peguei esses dois mil e oitocentos aí pra descontar no carro o valor deste carro é quatorze mil reais um carro usado dois mil e quinze tá a gente está agora em dois mil e vinte então é um carro que tem cinco anos ele tem oitenta mil milhas rodadas que não é pouco mas também não é muito o meu outro carro estava com cento e trinta e quatro mil milhas então oitenta mil milhas é ok tá até cem mil milhas é super de boa a Jeep eu comprei na Volkswagen porque eles vendem carros de outras marcas também que são os carros seminovos mas eu ganhei uma garantia de três anos da Jeep então qualquer coisa que acontecer com o carro qualquer coisa que acontecer com o carro a Jeep vai cobrir por três anos ou por quarenta mil milhas se não me engano é isso quarenta mil milhas ou três anos o que acontecer antes tá então qualquer coisa que acontecer eu tenho essa garantia da própria Jeep que é né a fabricante do carro e eu achei isso muito interessante porque eu não comprei com eles eu comprei com a Volkswagen mas como o carro é deles né eles cobrem a garantia e então é isso gente é aqui você pode comprar carro sem nem dar entrada se eu não quisesse dar meu carro de entrada eu poderia assim mesmo comprar o carro e financiar tá e a gente não pagou a vista a gente financiou então a única coisa que a gente deu de entrada seria o meu carro que eles pagaram mil dólares nele e o restante eu tive o desconto de mil e oitocentos e o restante a gente financiou é isso eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dica pra mim a respeito desse carro se você também tem esse carro e tem alguma dica pra me dar deixa aqui nos comentários e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e agora deixa eu ir trabalhar vou fazer Uber né porque eu tenho um financiamento pra pagar do carro ai ai um ótimo dia pra vocês e até o próximo vídeo acabei de descobrir uma coisa nova temos câmera de ré mais uma descoberta do carro e aí 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 e aí